Bom, a Leila venceu, nem precisou disputar e eu avisei, hein? Em 2016, hein? Tava passeando aqui pelos meus vídeos e eu encontrei esse vídeo aí, que é um vídeo antigo de uma entrevista que a Leila deu. E eu já falava naquele vídeo, na época o canal tinha 50 mil seguidores. Se você passear pelos comentários desse vídeo, você vai ver que eu falava que ela ia chegar na presidência, que ela ia ser a nova presidente do Palmeiras. E ela fez uma engenharia política que permitiu que nenhuma chapa de oposição fosse registrada e a gente precisa falar disso. Hoje é dia de Palmeiras e Corinthians, hoje é dia de pré-jogo, lá no Não Importa o que Digam, mais extenso, a gente vai fazer um pré-jogo maior, assim como fizemos no jogo de ida do Atlético Mineiro e Palmeiras. Agora a gente vai fazer de novo um pré-jogo um pouquinho maior, porque tem muito assunto do Palmeiras pra falar. A oposição não registrou chapa e Leila Pereira será a candidata única à presidência do Palmeiras. E aí? O Palmeiras venceu? Isso vale a pena a gente comentar? Cara, com certeza. Apesar de muito torcedor não gostar do assunto política, ele é importante pra esclarecer alguns pontos. Naquele vídeo lá de 2016, quando eu já, pra mim, eu já percebi as estratégias que ela tava fazendo pra chegar na presidência, eu lembro que tinham comentários sendo feitos naquele próprio vídeo que eu desci ontem, li alguns, muita gente parabenizando pelos 50 mil, mas tinham algumas pessoas que falavam que eu tava plantando coisa. Aqueles que são os cabeça de bagre, que não enxergam nada através dos próprios olhos, os caras acham que a gente tá querendo mal do clube quando a gente tem uma interpretação um pouco diferente. E tá aí. Só se provou com o tempo coisas que eu falava lá atrás no canal, o Globo ia perder força, Leila Pereira ia chegar na presidência, e tem muita coisa por vir que tá na nossa cara. O meio de comunicação mudou do futebol, as transmissões vão ser diferentes, quem sabe um dia o canal vai fazer uma transmissão, não sei, pode ser que aconteça. Não é tão impossível mais assim, como a gente achava que era lá em 2015, 2016, hoje é totalmente viável, inclusive já tiveram streamers que fizeram transmissão do time do coração, e não é impossível acontecer isso. Mesmo que o mandante não seja o Palmeiras, de repente a gente consegue fazer isso de uma outra forma. Eu creio muito nisso. Mas vamos focar nesse negócio aqui, o quanto isso me preocupa. A Leila na presidência preocupa? Não, eu acho que ela é a melhor opção mesmo. Tanto é que é a melhor opção, porque não tiveram nem força, né? O próprio Mario Genini não teve nem força pra registrar a chapa dele, o mesmo aconteceu com o Pastor, e enfim, não tiveram coragem, porque já tava claro que iam perder. Agora, isso preocupa porque todo time precisa ter sim oposição. A gente não pode só ter uma situação, e a gente não pode ter uma oposição tão fraca como ela veio enfraquecendo nos últimos anos. Agora, tem alguns lados a se discutir aqui, eu quero muito a sua participação, porque só faz sentido se você participar junto comigo. Eu espero que a Leila mude, de fato, toda a raiz podre deixada lá por Mustafá e lá, né? De trás do Palmeiras, até antes do Mustafá, alguns depois do Mustafá também. Hoje, eu creio que essa galera que comandou por muito tempo o Palmeiras, eu só consigo fazer a leitura política de duas formas de fora, ou de certa forma eles ainda vão participar de algum jeito, não sei, não garanto que não, tão pouco cravo que sim. Mas, ou então ela venceu um sistema enraizado dentro do Palmeiras que ele parecia impossível de ser competitivo, né? Pra alguma pessoa competir. Isso tudo começa, né? Porque o Palmeiras abre as portas pra Leila como uma patrocinadora, e ficou escancarado a maneira amadora de gestão do Palmeiras, desde quando ela procura o Palmeiras, e ela mesma já falou sobre isso. Então ficou fácil pra Leila pavimentar o seu caminho. Agora, tá, ela é a nova presidente, e isso quase não interessa ao torcedor comum, ou pouco interessa esse assunto, mas o que de fato interessa? As contratações. O palmeirense ter de fato aquilo que ele merece, um time competitivo, porque é um torcedor altamente engajado, e que paga um alto ticket médio, que realmente tá junto com o time, que já se provou na história, estar junto num momento bom, num momento ruim. É um torcedor extremamente chato e que cobra, mas é um torcedor extremamente presente nas redes sociais, que inclusive vai ser o meio de comunicação principal do clube nos próximos anos. Então eu espero que a Leila seja essa ponta, essa ponte, desculpa, não só de profissionalismo, né, que é de gestão profissional, mas que também entenda que um clube forte, ele não faz somente através de um patrocínio forte, mas sim de um engajamento forte, né, de um círculo que funciona muito bem e que seja saudável. O torcedor palmeirense não pode ser punido porque venceu, o clube não pode ser punido porque conquistou. E esse foi o sentimento que foi passado pra nós com outras administrações e principalmente essa do Gagliotti, que entre erros e acertos o que a gente mais sentiu foi uma preocupação absurda com as finanças, com o clube, com a instituição por um lado, e com o futebol que é o principal produto, um descaso, um desleixo. Então a gente espera que hoje, já tratando ela como a nova presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que se tenha essas mudanças e que elas sejam o mais rápido possível, assim como foi de 2014 pra 2015, onde o Palmeiras não ficou somente no pensamento, e ficou muito na execução, focou na execução. Entendia-se naquele momento que o Palmeiras precisava de uma mudança. Hoje é necessária uma mudança? Uma mudança de estrutura? Não, o Palmeiras caminha muito bem, com uma estrutura muito sólida e que inclusive vai permitir que o Palmeiras tome decisões acima de outras equipes. No entanto, a gente infelizmente parou no tempo no sentido de contratações. Não adianta você ter uma fornecedora de material esportivo do tamanho da Puma e o seu jogador não for proporcionalmente falando um atleta que merece de fato vestir essa camisa do Palmeiras e a camisa desse patrocinador. Então, eu acredito que há muito a se melhorar. E outra, como que você valoriza o produto categoria de base? É somente imaginando que ele vai vencer, que ele vai sempre entregar título? Não, é você ter jogadores experientes que já venceram e que servem de espelho pra esses atletas que estão subindo. Então, eu creio que isso foi mal feito, sim, com o Gagliotti. O Gagliotti jogou a base, ela deu muito certo em 2020, né? Porém, em 2021, precisava ter aí uma mescla entre experiência vencedora e categoria de base. Eu espero que ela veja tudo isso. Claro que eu estou centralizando aqui algumas ideias. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mais intelectualizada do mundo. Por isso que eu estou colocando algumas ideias em mesa e queria muito que você participasse aqui embaixo. Porque eu tenho certeza que eles olham esse tipo de vídeo até pra ver o que o torcedor, o que você, como torcedor palmeirense, pensa da instituição atual, atualmente falando, e pra futuro. Porque, de fato, ela é o presente agora e ela é o futuro do Palmeiras, pelo menos para os próximos, no mínimo, três anos. Então, é importante a sua participação nesse vídeo, que você possa colocar aqui no campo de ideias, nos comentários, o que você pensa do Palmeiras, se você está otimista. Me conta também pro jogo de hoje, que o Palmeiras defende aí uma invencibilidade de sete jogos contra o Corinthians. São três empates, quatro vitórias e um 4x0. Isso não é pouco. Então, me conta aqui embaixo como que você está ou não hypado pro jogo de hoje. Me conta também como está na Libertadores. E não esquece de passar aqui no primeiro link da descrição, porque 4h30 fecha o mercado e aí já não dá mais pra participar. Arena 22 é parceiro do canal. O primeiro link aqui da descrição te leva pro torneio do Insta Verde, onde você não paga nada e pode levar R$100 amanhã mesmo pra casa. Beleza? Não paga nada, registra lá com o seu Facebook ou do jeito que você achar melhor, com o seu e-mail, com as suas redes sociais, tá? E você já vai estar automaticamente participando. Mas é importante você correr agora, porque 4h30 da tarde fecha o mercado. Beleza, rapaziada? Um avante palestra, tamo junto. Conta aqui embaixo o que você acha de fato agora oficialmente. Eu já trato como oficial, porque uma vez que não registrou chapa, Lela Pereira é a nova presidente do Palmeiras. Renuncia logo, Galiote, pra gente mudar isso o quanto antes e quem sabe, né, já pensar em 2022 com 2021 em curso. Tamo junto, até a próxima. E valeu, rapaziada.